Essa aquarela aqui que eu estou usando, né, da Wilson e Newton, de mais perto, né? Onde você vai? Vai me abandonar? Legal! Oi, é tudo bom? Eu me chamo Cami, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, onde eu vou dar uma rápida pincelada sobre os três materiais que eu mais uso no momento. Então, pessoal, começando pelo primeiro material, a tinta acrílica, que eu estou usando. Essa daqui de tubinho, da Royals. Eu comprei essa cartela com 24 cores, né? São tubinhos assim, assim os tubinhos, né? Tem, acho que uns três anos, mais ou menos, que eu comecei a usar a tinta acrílica, e é engraçado, porque eu nunca tinha usado, e eu comprei ela para pintar o quadro do meu TCC, que é um quadro que ele tem um e-mail, na verdade é um painel de MDF, de um e-mail de altura por dois de largura, é isso. Se eu achar alguma coisa, se eu achar uma foto, vídeo dele, eu coloco aqui no vídeo para vocês. Mas, enfim, eu acho que tem uns dois anos que eu estou usando, e eu gostei bastante, porque dá para deixar umas manchas parecidas com aquarela, e trabalhar em diversos materiais além do papel, né? Apesar que no papel eu não curti muito, trabalhar com a tinta acrílica. Aí com a tinta acrílica, é legal a gente ter um godêzinho, um godê, esse negocinho aqui, para a gente ficar misturando as tintas e tal. Tem um... É interessante ter um recipiente para água, e aqui eu vou mostrar para vocês, ó, um dos meus... É um dos últimos trabalhos que eu fiz, ó, com tinta acrílica. Pronto, essa peça aqui é uma peça de... de MDF, né? Que eu pintei com acrílica, só falta eu jogar uma mão de verniz para ficar supimpa. Depois vem o giz pastel, esse aqui. Já caiu em luz, né? Mas faz parte. O pastel, eu comecei a usar ele na faculdade de artes, e para falar a verdade, assim como na aquarela, de cara, eu não gostei. Os primeiros trabalhos eu não gostei. Eu procurei o meu primeiro desenho, que eu colorei com o giz pastel, mas não achei para mostrar para vocês. Mas é tudo uma questão de continuar testando. Continuar testando e pintando, né? Não desistir. Mas eu achei bem bacana dele, porque dá para você... O bacana dele é que dá para você trabalhar com algumas texturas. Eu tenho um último trabalho que eu fiz aqui, com o giz pastel. Eu tenho essa ilustração aqui, que eu fiz no Dia das Mulheres, que é a Malala. E eu estava há muito tempo sem pegar o giz pastel. Aí, como na faculdade a professora estava recomendando que a gente testasse outros materiais diferentes, né? Eu resolvi dar uma chance para o giz pastel. Aí eu fiz essa ilustração. E o interessante do giz pastel são as texturas, né? As texturas que dá para a gente estar trabalhando. Aqui as cores, bem marcantes. Ah, e dica para a gente ir misturando as cores entre si, tenha um olhinho. Esse aqui é um olhinho de cabelo mesmo, sabe? Vou mostrar assim. É um olhinho de cabelo normal para... Não vou mostrar a marca, não, porque a marca não está me pagando, né? Então... Mas, enfim. E... Assim, dá para misturar as cores, fazer um trabalho bacana. A caixinha que eu tenho aqui, gente, é 12 cores. 12 cores, mas já dá para fazer bastante coisa legal. E aqui, ó... Aqui é o rascunho, tá? Desse desenho finalizado. É interessante. A primeira vez que você for trabalhar com material de finalização, você testando as cores, a forma como... É... A forma como as cores vão se misturar entre si. Aqui eu fiz... O... Só... Aqui eu fiz só o giz pastel. Aqui eu fiz um degradê e passei... É... E passei o... Lando... Aqui eu fiz um degradê e passei o cotonete por cima das cores para ir misturando. Aqui eu passei o cotonete por cima de tudo. Dá para ver que elas se misturaram bem entre si. E aqui foi onde eu coloquei um pouquinho de óleo. Do óleo de cabelo, ó. Aqui não... É... Quando a gente adiciona o óleo, não tem mais essa textura, mas... As cores ficam bem vivas. E é interessante que... O giz pastel da... Uh! Tá caindo! O giz pastel da Pentel, eles são bem... Bem pigmentados. Gostei bastante de trabalhar com eles. E claro, por último, né? A aquarela. Essa aquarela aqui que eu estou usando, né? Da... Wilson e Newton. De mais perto, né? Onde você vai? Vai me abandonar? Legal! Eu acho que é o material que mais me perguntam quase todos os dias. Alguém me pergunta, me pede alguma dica sobre como usar a... A aquarela. Estou pensando em fazer uma série de vídeos mais aprofundados sobre o material, porque... Aquarela dá pra gente falar bastante sobre ela. Aqui eu vou dar uma leve pincelada, né? Sobre o que eu estou usando. Essa aquarela aqui que eu uso, da Wilson e Newton. Putz, você já deve ter... A gente está em 2019? Está pra fazer uns 10... Uns 10 anos que eu tenho essa aquarela. Foi há 84 anos. E ela dura bastante real. Eu acho que... Cara... Eu acho que meus netos vão usar essa aquarela. Ela é muito, muito boa. Ela é super pigmentada. Eu comprei... Eu comprei por um site. Eu comprei por um site, se não me engano. É, eu comprei por um site, mas não vou falar o site. Mas se vocês quiserem, vocês... Pode perguntar aí nos comentários que eu falo onde comprei. Enfim, eu comprei em 2010 esse estojinho. Eu não vou me lembrar do valor dele, porque tem muito tempo. Mas ela é muito boa. Eu super recomendo. É um estojinho super... Super compacto. Em qualquer lugar. Cabe em qualquer bolsinha. Aliás, eu sempre levo... Eu sempre carrego comigo um sketchbook desses que está aqui. E um estojo desse, onde tem as lapiseiras, né? E o estojinho, aliás, ele veio com um pincelzinho que provavelmente... Ah, aqui, ó. Ele veio com esse pincelzinho aqui. Você colocou aqui, pá. Muito portátil, né? Vamos falar a verdade. Vou usar com a aquarela, pessoal. Um papel de gramatura 300 gramas. Que eu não vou ter ele aqui, mas que eu vou mostrar no próximo vídeo. Os pincéis. Pincéis de cerdas macias. Os três pincéis que eu mais uso com a aquarela são esses três aqui. E também... Eu comprei junto com isso aqui. Então... Esses amiguinhos aqui, eles devem ter os 10 anos. Um pincel da Keramik. Dois da Tigre. Ótimos. Ótimos mesmo. Esse pincel aqui, ele é super... Como que eu falo? Esse pincel, ele é super versátil. Porque dá pra você trabalhar com traço tanto mais fino, quanto mais grosso. Se você colocar mais pressão, mais força nele. O godê, né? Um godêzinho pra gente tá podendo misturar as cores e adicionando água. E importante também é você ter seu recipiente pra água, né? Pra você misturar a sua aquarela. E aqui eu tenho uma das últimas ilustrações que eu fiz com a aquarela. Ai, eu gosto tanto. Muito amorzinho por este desenho. É o Rei Leão. A versão humanizada dele. Né? Tá gatinho, Paula. Se vocês gostaram dos outros materiais, que são o giz pastel e a tinta acrílica, comentem aqui se vocês querem dicas mais... Mais dicas avançadas, mais dicas técnicas sobre os outros materiais também, né? Porque é interessante a gente trabalhar com materiais diferentes. Bacana? Então, é isso. Beijão. Pede pro povo se inscrever. Dá um like e comentar. Comenta assim... Jess lindo. Hashtag Jess lindo. No final do vídeo. Se você assistiu até aqui, comenta. Jess lindo. Porque eu sou lindo, né, neném? É um neném muito lindo.